Fala torcida roçoneira, então mano, agora é o segundo episódio aqui da série e já vamos começar ainda nas categorias de base, eu quero achar um meia armador italiano, pra tentar achar tipo um novo Pirlo, é uns cara meio campista assim, da Itália pro Milan mano, e já tinha uns cara lá nas categorias de base, só que não curti nenhum mano, então tipo, já dispensei eles. Então mano, bora aqui pra central de transferências, então mano, Depol tá muito perto a votação de seu Depol, a votação também quer que o Charlyano Blue seja vendido e que o Depol seja o novo 10. E aqui mano, Belote disparado ganhou do Vlahovic, pensei que não ia ser com essa distância os votos mano, do Vlahovic e do Belote, mas teve uma distância bem boa do Belote mano. Mas qualquer um dos dois eu já tava feliz, então tipo, já tava feliz qualquer um dos dois. Maeginan mano, tipo assim, ele tá bem caro, então mano, a gente vai ter que vender o Donnarumma mesmo, a gente vai ter que vender o Donnarumma porque comprar o Maeginan, é, tá bem caro mano. Ainda bem que o Donnarumma é caro também, então tipo, já que ele é caro também, acho que vai até sobrar mais grana. Porque o Maeginan me surpreendeu, tá muito caro no jogo e o Maldini conseguiu na vida real por 15 milhões de euros mano, então tipo, bem diferente. Já vamos colocar o Donnarumma aqui nas listas de transferências, é, o Charlyano Blue também vamos colocar também. Então mano, bora aqui no Belote, vai ser o nosso atacante aqui mano, é, muito louco mano, vai ser o Belote aqui. Ele já se declarou que é torcedor do Milan, é, tomara que na vida real ele venha também. Tem muitas contratações que, que, que vão acontecer no jogo, mas que eu quero demais que aconteça na vida real. Então mano, é, Belote mano, eu quero muito que ele venha, então mano, no jogo já tá vindo, só bora Belote. Belote mano, eu quero muito que ele venha, então tipo, já tá vindo, só bora que ele venha, então tipo, já tá vindo, 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 já tá vindo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então mano, esse daqui é o esquema que eu coloquei Essas táticas também, eu coloquei essas daí Fiz bastantes alterações Funções também Que nem na vida real Só o Donnarumma que eu vou mudar Porque ele vai sair se vier a proposta E... Aí instruções também eu mudei bastante E esse vai ser o elenco que eu vou usar pra ir contra o Manchester E tipo, vai ser esse mesmo E coloquei uns moleque da base pra... pra jogar mano Quero ver se eles são bons mesmo E aqui mano, né Castilheiro, vou ficar puto com ele aqui Já vai tarde o Castilheiro Já vai tarde, Crunit também E o Donnarumma Triste com você Donnarumma E aí 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 Se inscreva no canal 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 Filho da lenda George Weah Que ganhou a bola de ouro No Milan Então, mano Muita história Tem o pai dele aqui no Milan E o filho dele tá aqui E vai ser muito bom, mano Ele, mano Ele é muito rápido Muito versátil Ele pode jogar tanto na ponta Como no ataque Mano O nome dele já diz E ele vai ser um fenômeno E, mano Vai ter a estreia do O Alzer Do EA E o Pobega, mano Vou colocar de novo Pobega pra jogar Falando sobre o jogo, mano A gente jogou muito bem Em todos os aspectos É... Mano O Didio tá jogando muito, mano E agora, mano Vende o Didio Mesmo ele fazendo a cagada Na vida real ou não, mano Mano No jogo ele tá Indo muito bem E... Não sei, mano E... E também tem outra, velho É... Eu coloquei ele na lista de transferências Até agora Não vem nenhuma proposta Então, tipo assim Eu vou deixar o Didio Na lista de transferências Se não vier, não veio Tá ligado? Mas vou deixar lá Se vier, eu vou vender Se não vier, não vou vender A gente vende na próxima o Didio Porque ele tá jogando muito bem E, mano O Raul Fez o gol de cabeça, mano Muito melhor que Castileiro Como vocês podem ver O Belotti fez um gol Com a camisa do Milan de pênalti Então, camisa 9 Já tem o gol na conta E, mano Foi uma jogada muito trabalhada Muito linda Do Walser e do Belotti, mano Aí o Walser foi chutar E o zagueiro deles fez o pênalti Então, mano O Walser tem muito crédito De participação Nesse gol de pênalti E o Belotti Também jogou muito Simulei aqui, mano O jogo contra o Internacional Tipo Primeiro que O time deles é genérico E, mano O Internacional Óbvio que a gente tem que ganhar E ganhamos de 3x0 2 do Rebite 1 do Ibra Então, perfeito Tamo na próxima fase Então, mano Esse foi o vídeo Deixem sugestões Nos comentários Vários inscritos Já colocaram sugestões Um pediu TT O lateral direito O outro pediu Depay Zinchenko Dani Cebadios Então, mano Deixem aí Sugestões Não precisa ser só jogador Ou coisas pra série Fica Donnarumma ou não Porque ele tá jogando bem Então, deixem o like E se inscrevam Porque já já Sai mais episódios Da nossa série Tamo junto Tchau 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 Tchau